Blame it on the blues, got you feeling loose Blame it on the tone, got you feeling down Blame it on the... Blame it on the... Você nem mesmo ligou Agora você chegou Me diz o que você quer O que rolou ali, eu vi você I hear you saying what you won't do But you know we probably gon' do Vem cá dançar, pra mim dançar Você vai se acabar Pega logo um brinque, eu quero você quente Você pode sentir, sim, sente a gente See what we can be if we press, pass forward Just one more round and you're down, I know Desce desse salto, te levo para o alto Deixa esse jogo, já me fez de bobo agora Eu já paguei pra ver você Você vai perder Blame it on the blues, got you feeling loose Blame it on the tone, got you feeling down Blame it on my... A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Faço tudo que me pede What you gonna send me You lie, ah, ah, ah When I get inside, ah, ah, ah Pega logo um brinque Eu quero você quente I'm here for the weekend Thank you, we can Deixa que eu somente Eu faço acontecer Just one more round If you're down, I'm coming Desce, desce, salto Eu te levo para o alto You don't even care, no I was unaware My mind was before my birthday You said, have I been there, yeah Pega logo um brinque So, seja como for Pega meu putz, som, som Escuta esse som, som Vem aqui dançar Ah, 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 ah Alcohol, blame it on my Ah, 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 ah Alcohol, blame it on my back Garota, facilite Me dê só um motivo Pra deixar que você fique Eu vou deixar rolar Ah, ah, ah Você dançou Eu vou deixar rolar T-Pain Girl, I know you feel good De olhar você dançar Suck up a motocic Open up like a book I ain't tripping Cause I'm a rejection Ela já me disse Vem se agilizar Nessa pista ela já dançou Sabe que não durou Quando me viu passando Com a garota que derrubou Agora é assim Fica tão esnobe Se exibindo aqui pra mim So I made her say Ah, 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 ah Now she got her hand on my lips Got my seat all wet and my rim Não vai agitar Girl, I don't care my spada Girl, I don't care my spada And lick me dead in the eye Ah, 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 ah Then my pants got bigger She already knew what to think That's what love you dancing So I'm friendly Vem aqui É assim I find a love or lose So seja como for Flaming on the drum Got you in the soul Vem aqui dançar Ah, ah, ah Já me agarrou Vem aqui dançar Ah, 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 ah Alcoó So não vai parar Garota, facilite Flaming on the blue top Got you feeling dizzy Eu vou deixar rolar Ah, ah, ah Você dançou Eu vou deixar rolar Ah, 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 ah Agora o jogo já virou Você tá healing in their cups Me implora que eu fico Agora você vem dizer que quer mais And hold your drinks up high E pega logo suas coisas Clickin' by my own battles Você fez os seus joguinhos Quando eu'm broke, fellas I'm a dumb Mais And hold your drinks up Mais I blame it on the dulces Seja como for Flaming on the drum Cuta esse som Flaming on my Ah, 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 ah Alcoó I'm blaming on my Já me feijou O som não vai parar Flaming on my H Viking Me deu só um motivo Pra deixar te Jenkins Feeling dizzy Vou deixar rolar Ah, 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 ah Você dançou Eu vou deixar rolar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Exclusive Não, não, não Tchau, tchau.